Opa, a gente tem um show por aqui na cidade, será que vocês tem um quarto pra alugar? Alugamos sim, tem TV Nova com Sky HD. Jota Quest? Jota Quest! Jota Quest! Jota Quest! O cérebro de Tieti. Jota Quest! TV Nova pede Sky a partir de R$ 39,90. 4.411.11. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Sky, você na frente sempre.